Fala aí, Sobrevente! Tudo tranquilo? Vocês estão acostumados a me verem trazer novidades sobre Ark, mas hoje, pessoal, a novidade é tão grande que eu não teve como evitar, cara. Ontem, mais ou menos, eram 9h50 da noite, quando o Russell, que é um parceiro meu, vocês conhecem ele muito bem, me mostrou essa imagem, galera. Olha só que louco, cara, sensacional! Para quem ainda não reconheceu, esse aqui é um possível modelo do Pteranodonte no D.I.O., pessoal. Pois é, no D.I.O. Nossa, velho do céu! Não temos muitas informações concretas sobre isso, mas não preciso nem dizer que isso pode ser tanto uma resposta a fãs de répteis voadores como um ato de desespero, graças a outros títulos que estão por chegar, vocês sabem, né, do que eu tô falando, e que prometem destronar o reino que é do D.I.O. já há um bom tempo, né? Mas seja lá qual for o motivo, o modelo realmente está fantástico e a sua animação, cara, tá muito plástica. É uma pena não vermos a animação do voar, né, ou apenas do planar. Mas eu acho que isso pode ter, no mínimo, deixado as pessoas com um gostinho de quero mais. Sabe do que eu tô dizendo? Pois é. Ainda não foi confirmado se poderemos jogar com ele ou se ele será uma mera inteligência artificial, né, o famoso bot. O que eu acho é que ele será os dois, dado que todas as IAs presentes no jogo até agora são jogáveis de alguma forma. E a única forma de vida, entre aspas, que não é jogável e também não é permitido ter nenhuma interação são as libélulas. E, cara, não faz o mínimo sentido, né, quem vai jogar um jogo de dinossauro pra ser uma libélula. Mas o que realmente não faz sentido, pessoal, é uma criatura tão famosa como o piteiro ser um mero bote, visto que, como eu disse, todas as inteligências artificiais do jogo eram jogáveis antes de realmente serem adicionadas à função de botes. Então eu arrisco a dizer que ele será jogável, mas que também será uma IA. Porque se for apenas IA, cara, será um grande descaso com as pessoas que querem utilizar os céus do The Isle. Mas, enfim, essa aqui é a minha opinião, né? E você, qual é a sua? Você acha que ele vai ser um mero bote? Você acha que ele vai ser jogável? Você acha que ele vai ser os dois? O que vocês acham? E, claro, como não temos muitas informações ainda, as perguntas acabam ficando pelo ar. Será que o Pteranodonte será o primeiro? Poderemos esperar voadores gigantes e pequenos, como Ketzal, Quátulos e Dimorphodontes? Teremos um limite de voadores nos servidores? Ou, sei lá, como os voadores se sustentarão no alto quando tomarem dano? E uma das coisas que seriam realmente interessantes se adicionassem? Será que eles poderão capturar pequenas criaturas, filhotes? Ou até mesmo bebês em suas garras e, sei lá, levá-las para o ninho para devorá-las por lá? Cara, como eu disse, não há muita informação disponível. Mas só podemos especular por enquanto, enquanto sobrevivemos neste mundo pré-histórico cheio de caos e dinossauros. Um grande abraço a todos vocês. Deixem o like, compartilhem e, é claro, se inscrevam no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais uma notícia de The Isle. E que a força esteja com você! Deixem o like, compartilhem e, é claro, se inscrevam no canal se inscrevam no canal. E, é claro, se inscrevam no canal se inscrevam no canal.